Eu sou o Jair Edson Ramos, aqui de Assis, São Paulo, o ganhador da F1000, da Retornar, e ela já chegou aqui para mim. E para o ganhador, com certeza eu recomendo para todas as pessoas, obrigado a vocês a Retornar, por proporcionar esse momento de realizar um sonho, que era um sonho antigo, ter uma caminheta dessa. Obrigado a vocês, Retornar. Recomendo a todos. O Instituto Retornar nasceu para transformar vidas. Enxergando os olhos de Deus nos olhos de quem mais precisa, levamos amor e dignidade para milhares de pessoas no Brasil. Nosso trabalho social é dividido em seis causas principais. De norte a sul do país, estamos mudando a realidade de comunidades inteiras. O Instituto Retornar apoia 22 ONGs e está presente em 10 estados diferentes. 19 cidades já foram diretamente impactadas por nosso ciclo de amor. E mais de 3.500 pessoas tiveram um motivo a mais para sorrir. Seja pelo esporte, pela educação, pela cultura, pela inclusão social ou pela qualidade de vida. Nós queremos transformar vidas.